Aconteceu em Cianorte neste último final de semana um grande retiro espiritual. Centenas de adolescentes, jovens e adultos de Cianorte e região passaram dois dias reunidos na escola municipal Maria Montessori. Lá eles tiveram grandes momentos de pregação, louvor e companheirismo. O preletor foi escolhido a dedo, Danilo Lopes, baterista do padre Marcelo Rossi. Danilo tem uma experiência enorme na lida com jovens, por isso domina este tema de cura e libertação. Se veio, ela perguntou aqui, o pensamento, o pensamento ruim? Neve o pensamento, reza. Eu não sei se o pensamento reza. Assim, o que não é um pandeiro é ficar enganados com tudo, né? Não é pecado, não é isso. A gente tem que ter uma fé clara e uma vida espiritual sadia. Você entendeu? Veio o pensamento, eu não aceito. Eu não tenho consentimento. Ela promete que não é pecado, foi só. Hoje, a ala jovem da Igreja Católica tem tido muitos atrativos para os jovens. A música é uma delas. Os gêmeos Danilo e Daniel são músicos de uma banda católica e participaram também da organização do evento. Do nosso coração, é do coração de Deus também, para a população de Cianorte e para de outras regiões. Temos várias cidades aqui presentes conosco, Maringá, Sarandi, Indianópolis, São Manuel, Rondon, Muarama. E, assim, é uma imensa felicidade, né? Pela correria da organização ter dado certo e ter essa coisa para Deus mesmo, né? Que as pessoas, a população de Cianorte, possam ter esse encontro mesmo com o Senhor, curar as feridas. E, com certeza, num ambiente agradável, está correndo tudo de bom, graças a Deus. Com certeza, hoje, inclusive, é sábado à noite, da manhã, domingão, a molecada podia estar na rua, podia estar fazendo um monte de coisa errada, mas preferiram vir para cá, realmente, buscar cura, buscar libertação. Isso é muito gratificante. Sim, muito gratificante para nós da organização, também para toda a igreja, todo o pessoal da comunidade de Cianorte. E é atrair jovens, né? Tirar jovens das ruas, do qual podem estar em tantos caminhos diferentes, diversos, e estar trazendo esses jovens cada vez mais para próximo de uma coisa que é certa, futuramente, que traz um futuro, traz uma esperança para a nossa cidade, para a nossa juventude. E é isso que esse primeiro retiro de cura e libertação para jovens quer trazer, quer mostrar para a nossa cidade, para a nossa população. Muitos participantes ficaram alojados na Escola Maria Montessori, que teve cedência da Secretaria Municipal de Educação. Destaque, também, para a equipe de voluntários, que preparou as refeições para mais de 100 participantes do primeiro retiro espiritual de cura e libertação de Cianorte. Uma chuva de bênçãos.